A coletiva do técnico do Corinthians, Tite, vamos até o CT do Corinthians e o técnico corintiano está falando agora. Também tinha colocado, essa é a primeira esclarecimento, então viram que aquilo que tinha que ter alguma coisa a mais, teve. Nessa situação agora da sequência de não utilização dele, foi porque eu coloquei, Elias vai estar fora de sete, pelo menos de sete jogos, acredito que de sete jogos, e a opção ela é dar continuidade ao Bruno Henrique, porque ele vai participar, é o natural jogador da posição e vai dar sua continuidade. Então esse foi o motivo técnico. Amanhã a gente sai e no demais a não utilização inicial do Emerson foi já colocada para mim lá no início. Na medida que foi colocado a ele da sua não sequência, é incoerente por parte do técnico. tu montar uma equipe, é o momento de montagem da equipe e utilizá-la desde o início. Essa situação ficou clara desde o início também. Amanhã sai a convocação. Tite, tudo bem? Só para esclarecer, não foi feito então nenhum pedido da diretoria para que você não leve o Emerson sequer para o banco. É uma decisão única e exclusivamente sua, então apenas, né? Nós temos, o Emerson está integrado numa situação normal. Amanhã há uma definição a esse respeito. Até o momento, até o momento, sexta-feira, à noite. Que horas são agora? Cinco para seis. Cinco para seis. Uma coisa que eu não gosto é dizer, pá, ele falou um negócio e não era aquilo que ele falou até para a gente deixar marcado. Hoje nós tivemos um anúncio oficial do Flamengo sobre a chegada do Guerreiro. Então, não é mais um jogador que te pertence, a gente pode colocar assim, nem ao Corinthians. Mas você vai enfrentá-lo, provavelmente, ainda nesse campeonato brasileiro. Eu queria saber se você foi voto vencido ou o que você opinou quando você foi consultado, se é que isso aconteceu, sobre essa antecipação da saída dele, não até o contrato, até o dia 15 de julho. Você ainda poderia utilizá-lo. Você foi consultado e qual foi a sua opinião se isso acontecia? Eu vou pedir um respeito muito grande em função de todos os acontecimentos e eu vou me manifestar uma vez a respeito do Guerreiro e da situação toda que se desencadeou. Eu acredito que o Guerreiro também gostaria de permanecer. Eu acredito. Em relação ao presidente Roberto e a mobilização toda que nós tivemos, eu tenho por ele um apreço e um respeito para o pessoal, antes de profissional, muito grande. Ele ficou três anos e meio na primeira passagem aqui e eu sei da sua conduta, eu sei e as pessoas não sabem que teve um momento, fora o momento do Andrés extremamente difícil, teve um momento em que o Roberto, extremamente difícil no nosso trabalho e eu sei qual é que é a conduta dele. O quanto de caráter, o quanto de palavra, o quanto de condição, o quanto do aspecto moral ele tem. E eu sei o quanto ele trabalhou para que o Guerreiro permanecesse. Eu tenho essa convicção. Não é opinião, é convicção. Dito tudo isso, acabam se acontecendo algumas coisas que elas fogem da alçada de técnico. E ainda mais num técnico que procura não se envolver em assuntos administrativos. É o meu perfil. Essa é a situação. E aí o desencadeamento delas, as situações, elas ficam a critério de vocês. Odite, mais uma vez pelo trabalho que você fez em campo hoje, tudo leva a crer que o Romero será titular, será o atacante, o centroavante do Corinthians para o jogo de domingo. No começo da temporada, quando você não tinha o Paolo suspenso e o Love numa fase de recondicionamento, o Danilo foi tratado como um centroavante. Ele mesmo chegou a dizer que até gostaria de trabalhar essa possibilidade, porque é um desgaste menor para ele, porque é jogar no meio. Correto. Você ainda enxerga o Danilo como uma possibilidade boa para jogar de centroavante, ou você vai querer agora trabalhar o Danilo no meio? Eu digo isso porque em jogos agudos, jogos importantes, que você não teve Paolo e Wagner, o Danilo foi titular, né? É esse o detalhe. Tu falasse assim, no início da temporada, momento, o técnico não premia quem é melhor ou quem é pior. Agora eu estou premiando um jogador que aguardou muito tempo para ter oportunidade. E vai lá e me faz um gol decisivo e faz 30 minutos que ajuda a mudar todo o cenário do jogo, num jogo contra o Cruzeiro. Pô, cara, coerência aí merece a sua continuidade. Foi isso que eu falei para ele. Então, ter essa oportunidade, porque o time está se construindo. Está aberto o time do Corinthians hoje. Do meio para frente está aberto. Por quê? Porque ele passa para essa construção. E essa é a busca, de construí-lo. E a oportunidade do momento é do Romero. Isso não quer dizer que daqui a pouco possa ser utilizado o Danilo também. Só para antes de fazer a minha segunda pergunta. O Danilo, para você, ainda é uma possibilidade de nove? Pode ser, pode ser, sim. E daí, faz? O Corinthians não nega, Tite, que tem uma crise financeira muito grande. E isso interfere na remontagem do elenco, dadas as peças que você já perdeu e pode vir a perder ainda. Está aí, então, o técnico Tite fazendo a sua entrevista coletiva.